Tô querendo ter o teu calor, não tá mais legal ficar sozinho Por favor me conta minha flor, será que rola aquele filminho? Sei que eu não tinha uma TV, mas parcelei e já tá a caminho Posso não dar tudo pra você, mas prometo estar do teu ladinho Quero tirar fotos pra você, passeios de mão dadas no parquinho Atualizar as fotos do Instagram, te trata com tua do amor e carinho Quero ser o homem pra você, vou te receber com amor e vinho E quando estiver de mau humor, vai ser só chocolate e beijinho Essa é minha promessa pra você, e todo dia eu vou estar cumprindo Nossa sorte é eu não ter desistido desse nosso amor